E olha, na Avivar você faz uma compra campeã. Vem comigo, Flash, vamos mostrar, porque isso aqui é loucura. Só no domingo, conjunto de estofados a preço de banana. Gente, não existe coisa igual. Esse que você tá vendo, três lugares, confortável, tá revestido em corino. Você tem várias cores e modelos diferentes, R$ 7,500, é preço bom. De dois lugares, pra você compor o conjunto, R$ 6,400. Agora é muita opção em corino, muitos modelos bonitos. E a mesma coisa, qualquer em corino, de três lugares, R$ 7,500. E qualquer em corino, de dois lugares, R$ 6,400. Se você prefere em tecido, olha, um sofazinho desse aqui, de dois lugares em tecido, com uma variedade muito grande pra você escolher, R$ 6,900. E esse de três lugares, R$ 7,900. Gente, é barato, ele tem preço aqui como nunca vi na minha vida. Um outro produto que tá com preço realmente excepcional é o sofá cama. Essa camona que você tá vendo de casal, vira um sofazinho gracinha de dois lugares e tá saindo R$ 12,900 em corino. Tem outras cores? Tem outras cores. Tem outras cores. E só pra terminar, essa mesinha, é uma mesa quadradinha com quatro cadeiras em mogno, pintura poliuretano campeã. Olha, estofado em tecido, tá saindo R$ 14,900. É um pressão. Então é por isso que eu te falo, tem que correr pra cá. É só o domingo, qual horário? Das 9h às 19h. Nós temos a maioria das mercadorias pronta, entrega. O pessoal pode vir, pegar, levar. Como aconteceu já semana passada, muita gente já levou no dia. Se você quiser em outras estampas, a gente faz o pedido e entrega rapidinho. Então tá feito tudo pra vocês. Sendo que você compra aqui, você já preencheu esse cupom que lhe dá direito a um sorteio pra um Gol 1000, que é um presentão pro Dia dos Pais. Telefone? 930877, Rua da Mota 2338, domingo até as 19h. Corra pra casa e vá!